Olá amigos do Arena Maringá Esportes, continuamos aqui no CT do Maringá Futebol Clube, ele está de volta, dado ao seu grande trabalho do ano passado, ele está de volta no comando técnico da equipe do Maringá Futebol Clube, ao meu lado Jorge Castilho, prazer em tê-lo no Arena. Prazer, meu, tá falando novamente com vocês, é sempre bom estar de volta no clube, estar de volta onde fizemos uma boa campanha, estar de volta podendo falar com vocês também, que sempre me trataram muito bem, eu acho que isso faz parte do trabalho. Pra ser bem sucinto, dá pra traçar um parâmetro entre a equipe do ano passado e a equipe que está se formando agora? Dá pra parar um parâmetro sim, nós tivemos bastante permanecência da equipe titular, buscamos desde abril os jogadores com o mesmo perfil dos que estavam, o perfil é Maringá Futebol Clube, que é um time agrido, um time de muita intensidade, um time rápido, e eu acredito que em 2023 promete, e eu entrei e eu prometo a entrega e determinação de todos os atores. Calendário cheio, Copa Campeonato Paranaense, Série D e a Copa do Brasil, né? Que dá uma visibilidade muito grande. Muito boa, calendário cheio, é o que nós pretendíamos pra 2023, conseguimos, agora montamos um planejamento pensando no calendário cheio, e agora é só trabalhar e poder disputar lá na frente desse calendário maravilhoso que a gente sempre sonhava. O ano passado, conversava, vamos dizer, você falava do DNA, do estilo de jogo do Maringá Futebol Clube, aquela marcação em cima, do jeito que você gosta. O Maringá continua jogando da mesma forma? Continua, é um DNA do clube, um DNA meu, a gente adota esse sistema já desde 2020, lógico, devido às proporções, e a gente já faz isso desde 2020, a gente vai permanecer até porque deu certo, né? E a gente vai trabalhar em cima de isso. Seja bem-vindo mais uma vez a Cidade de Canção, sucesso aí como foi ano passado e muito mais. Passar duas fases na Copa do Brasil, conseguir uma vaga pra Série C, seria o ideal? Esse é o ideal, o ideal é o sonho do clube, é o meu, e nós vamos em busca desses objetivos. A gente sabe que é difícil, mas nós vamos buscar. Castilho, Jorge Castilho, de volta ao Maringá Futebol Clube. Abraço, obrigado.